Mata feita, o pessoal vem para o outro, marca de 15 quilos, discos 5, bola do alto 6, o sexto do alto, marca de 15 quilos, discos 5, bola do alto 6, e só sombra do alto, marca de 16 quilos, czego es, e só que a menina com os cabis tem, chegar marinho eché, Amém. 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 Tchau Mafalda. Vamos Martinha. Vamos Martinha. O que? Por que? Ou 5 minutos? Ele é um minuto por aqui. Ok. Pode arrumar a mão. Se eu vou arrumar a mão, vou. A noite já terminada, só no freio. Ah, é só. Vai, é marco. Vai, é marco. Vai, é marco. Vamos, vai, é marco, só. Boa. Bora, está quase. Anda. Bora, está quase. Anda. Vou amar-te, bora. Estou de marco aqui naquela época. Estou surpreso aqui a pouquinho, não é? 6kg. Ah, mas é duro. Não, eu digo uma barra. Estou de marco aqui. Bora. Faz um minuto. Um minuto e meio, Marta. Um minuto e meio. Anda. Bora. Bora. Anda, Marta. Anda. Anda. Boa. Bora. Estou-se do bar. Marta, um minuto. Anda. Quase, Marta. Um minutinho. Um minutinho. Bora. Bora. Bora, Marta. Bora. Anda, 40 segundos. Ainda dá. E aí está, eu tenho uma belação. Eu tenho uma belação. Estou preocupado, Marta. Estou procurando. Ina. Bora. Andar. Continua. Continua. 10 segundos. 10 segundos, continua, 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 10 segundos, 2, 1 e descansa, está feito. Estás bem? Respira, respira, respira.